Vamos fazer uma brincadeira? A cada faca que eu conseguir ganhar é uma camisa de futebol que eu vou comprar. Se eu ganhar 10 facas, vou ter que comprar 10 camisetas de futebol. Quem escolhe as camisas? Eu e o chat. Então bora, rapaziada. Tô aqui no csgo.net, 4k doll, 4k doll. Vendi a haul, guys, vendi a haul. Eu tava solicitando ela, só que entrou uma haul mais barata que ela. Ou seja, o site não libera. Entrou uma mais barata que ela e eu tento solicitar ela. Não deixa porque tem uma mais barata. E o site nunca deixa você retirar uma skin acima do preço que ela realmente é. Então tipo, se você pegou uma faca de 500 dólares. E por algum motivo entra a mesma faca mais barata no site. Alguém deposita mais barato. Eles não vão deixar você pegar a mais barata no preço que você ganhou, entendeu? 300 dólares na haul só pelo roleplay mesmo. É, foi pelo roleplay, mas eu queria que desse bom, viu? Mas, vamos lá, rapaziada. Tô com 4k doll. Se você quiser entrar no csgo.net, use o cupom CALVO que você ganha 40% de bônus no depósito. É só você entrar aqui no sorteio das 10 facas. O link sempre fica na descrição. E participar do sorteio do mês de fevereiro. Que são 10 facas feitas. Vai se encerrar no dia, entre os dias 10 e 13 de março esse sorteio. Pra participar é só usar o cupom CALVO e preencher esse formulário. Vamos lá, rapaziada. A cada faca que eu ganhar hoje é uma camisa de futebola. 10% na Boiga Madópolis. Tá. Mas essa vício aqui, se eu ganhar ela, qual estado será que ela vem? Vamos tentar? 20%? É nossa. É isso, clã. 300 dólares virou 1185. Chama. Já tenemos una. 33% na esqueleto case-harded e já deu bom. Ou não. Ou não. Ou não. Ou não. Oh yeah. Oh yeah. É isso, papito. Caramba, T. Doppler já veio primeira faca com uma camisa de time. Uma camisa de time. É isso, é isso. Já temos uma. Já temos uma camiseta de time que teve que comprar. Mano, eu tô vendo que vou ter que comprar mais de 10 camisas de time porque já deu bom mais uma. É para a Cláudia Slaure. Já deu bom mais uma. Duas camisas de time. E eu vou considerar a luva como faca. Foda-se. Três camisas de time. Já vou ter que comprar três, irmão. Três. Ah, meu Deus do céu. Tô lascado. Vamos, mais uma. Não tem como. Que isso, irmão? Foi três aprimoramentos em seguida, papito. É isso. Então já temos quatro camisas de time que iremos comprar hoje. Vamos rumo à quinta. Agora não vai dar bom. Impossível. Eu buguei o site, irmão. Impossível. Cinco camisas de time já, irmão. Agora não vai dar bom. Impossível. Quê? Irmão, eu nunca vi isso na minha vida. Agora é sem atorismo. Eu nunca vi isso na minha vida, irmão. Juro. Agora é impossível mesmo. Ah. Podia ter continuado, né? Eu tava na... Porra, eu tava na mamata, né, Saulão? Tava na mamata. Tava achando que ia ser fácil. Mais uma. Mais uma. Sétima. Já veio. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Com a luva, né? Oitava. Tá, oitava não veio. Será que vai vir a oitava? Oitava. Tá lá. Oitava. Oitava veio. Mano, a gente tava com quatro Cadol quando a gente começou. Tamo com quatro Cadol ainda. Só que a diferença foi. Eu troquei a Hal. Se vocês forem ver, eu troquei uma M4 Hal por todas essas skins. Chat, pergunto a vocês. Fiz uma boa escolha ou eu deveria ter continuado tentando pegar a Hal? Essa é a decisão. Boa escolha. Boa escolha. Fez a melhor escolha. Pra caramba. Óbvio. Óbvio. Vamos lá. Será que a gente consegue pegar mais duas facas? Só pra gente concluir como? Com dez camisas de times pra gente comprar? Eu acho que não vai dar não, velho. Eu acho que não vai dar não. Última tentativa. Não, não deu. Não deu. Não deu. Não deu. Então tá, guys. Saímos com 4.100 e pouco. Perdemos coisa de 200 dólares. Mas ok. Tranquilo. Temos aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete facas e uma luva. Eu vou considerar a luva como faca nesse desafio, que foi cada faca uma camisa de time. E agora o chat terá que me ajudar a escolher as camisas de time. Nike. Eu acho que a maioria pediu Nike, velho. A grande maioria foi de Nike. Será que a gente escolhe camisas bonitas na Nike, guys? Vamos ver. Temos Barcelona, Chelsea, PSG, Corinthians. Não vou comprar do Corinthians. Não vou comprar do Corinthians nem fodendo. Brasil. Quê? E ainda tá com desconto. Que porra de desconto é esse, irmão? O padrão é 200, 300, ok. Mas 400? Mano, eu vou comprar essa do Barcelona. 380 reais. Didi. Provador virtual, novamente. Didi fica legal. E aí, guys? Diferenciada, né? Eu já tenho a do Bragantino. Essa daqui tá bonita, eu acho. Vou de GGzinha nela, hein? Mas eu acho que eu vou de... Eu vou de bus, velho. Eu vou de bus. GG, bus. Porra, mas é bonita essa da França, né? Ainda mais que eu vou pra Paris, velho. Eu vou com a camisa da França. Essa do Barça já é God. Essa do Barça é God. Timba, timba, timba. A porra toda. Oito camisa de time, graças às oito facas que nós pegamos. Certeza. Opa, chegou a luvinha aqui. Chegou a luvinha. Ela veio testada em campo. Good. Vamos ver só o float dela. Qual float ela veio? Nossa. Ela vale 8.700 reais. Aí eu tenho que escolher, velho. Porque o float... Vamos ver ela dentro do jogo. O float tá muito ruim, velho. Aí, ó. 0.36 de float. F. Tá good. Ela tá bem zoadinha aqui mesmo, velho. Tá, o float não me agradou, velho. Eu vou devolver e depois eu tenho que pegar outro. Tá, guys. Recusei a luvinha. Recusei. Não... Mas vamos lá, rapaziada. Agora eu vou criar um sorteiozinho de uma camisa. Vamos ver quem vai ganhar uma camisa original oficial. Legião Ninja. Você está aí no chat, Legião Ninja? Tô. Ele mandou aí o arroba-sal. Camisa você quer? Já fala aí no chat. Quero dar imperial, caralho. É isso. É isso. Mano, eu acho que eu tenho meu cupom de desconto aqui ainda. Qual tamanho você usa, ô Legião? Deixa eu mandar um sussurro pra você se me passa todas as suas informações. Parabéns, seu pedido foi realizado com sucesso. Obrigado por comprar. Número do pedido... Pedido reabilizado. Pegamento aprovado. Tudo isso que eu consigo proporcionar pra vocês e muito mais, graças a Deus, é tudo graças ao CSGO.net, tá? Então, sempre que vocês forem depositar aqui no CSGO.net, utilizem o cupom CALVO pra dar aquela moral pro Saulinho. Você ainda ganha 40% de bônus no depósito. 40% de bônus. Chegou. Caralho, veio rápido, hein? Ela veio StatTrek, nova de fábrica. God, bonita. 0.02 o float, 0.02. Vou pegar, velho. Peguei. Peguei a faquinha, guys. Vamos ver lá dentro do jogo. Aí, guys. Se liga na faquinha, velho. Mano, pra mim, tá good. Pra mim, tá good, viu? Tá perfeita essa faquinha, hein? Tá maluco. God demais. Cupom CALVO do CSGO.net. Que aqui perdiu essa mulher. O que quere é enloquecer, ser a mulher que ele queria ver. Essa chica quere selfie, selfie que ela parezca. Como que ela quere, disfruta a noite, a lo anormal. Que o que o novio teme, que a sua relação vai terminar. Se liga quando...